Uma corrida que quase não aconteceu, um asfalto que derreteu e piloto que desmaiou na linha de chegada. É essa história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu vou contar agora, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Na década de 80, a Fórmula 1 queria de todo jeito conquistar o mercado americano, chegando a fazer até três provas em uma única temporada nos Estados Unidos em 1982. E em 1984, depois de uma tentativa fracassada de levar a Fórmula 1 para as ruas de Nova York, escolheu Dallas para sediar o segundo GP americano daquela temporada, sendo que o primeiro tinha sido nas ruas de Detroit. E, mais uma vez, a pista foi feita no meio da cidade de Dallas e foi marcada para o dia 8 de julho, duas semanas após o GP de Detroit e em pleno verão texano. A cidade estava meio que na moda por causa de uma série de televisão americana que fazia muito sucesso nos Estados Unidos e no mundo todo, chamado Dallas, que inclusive eu nunca assisti, e isso aí poderia também ajudar a popularizar o esporte na terra do Tio Sam. Só que o resultado foi um desastre. O asfalto era péssimo e literalmente derreteu quando os carros entraram na pista na sexta-feira para o primeiro treino livre. E aí começou a rolar uns burburinhos de que a corrida seria cancelada. Nick Lauda e Alan Prost, os dois líderes do campeonato, chegaram a encabeçar um movimento pedindo para boicotar a corrida, para os pilotos boicotarem a corrida para a corrida não ser realizada. Mas o movimento não foi muito para frente, porque outros pilotos, como o Kek Rosberg, por exemplo, não aderiu a esse movimento e falou que correria até mesmo sem asfalto. O asfalto que foi, chegou a receber algumas reformas da organização da prova para tentar amenizar um pouco e também tiveram outras mudanças, como por exemplo no horário da corrida. A corrida foi antecipada para as 11 da manhã para evitar o forte calor. Eu sempre achei que o sol do meio-dia fosse pior, mas enfim, a organização decidiu mudar para as 11 da manhã e isso também ocorreu mudanças no warm-up, que era um treino livre que acontecia aos domingos de manhã e esse warm-up foi marcado para 7 da manhã, fazendo com que os pilotos tivessem que chegar na pista, tipo 6 horas, 5 e meia, eles já tinham que estar lá. E aí o Jacques Laffitte, inclusive, foi de pijama para a pista como forma de protesto, para mostrar sua insatisfação com aquela situação. Na corrida, muitas rodadas, muitas batidas, muitas quebras e apenas 8 carros cruzando a linha de chegada, chegando até o final da corrida que acabou no tempo de 2 horas. Inclusive, teve até um estacionamento em uma das retas onde vários carros ficaram por ali. Mas até que teve alguns bons momentos, como a disputa pela liderança entre Rosberg, Prost e Mansell. Mansell que o protagonizou uma cena clássica. Na última volta, sua Lotus ali com problema de câmbio parou ali na reta e ele achou que fosse uma boa ideia descer do carro e empurrar o seu carro para que pudesse cruzar a linha de chegada. Só que vocês imaginam só. Duas horas de corrida, pilotando o piloto já cansado, com um macacão preto debaixo de um sol de 40 graus e fazendo um esforço físico para empurrar um carro que não é nada leve. Claro, o resultado não seria outro. Ele desmaiou na pista e caiu ali mesmo. Keck Rosberg venceu a corrida em Dallas, que depois desse desastre, nunca mais sediaria uma corrida de Fórmula 1 novamente. E este foi o Inferno de Dallas, contado aqui na Crônica do Botequim. Esse tema foi sugerido pelo Kumatora Brasil em um dos nossos vídeos, então deixe também sugestões de vídeos aqui nos comentários. Conheça também a nossa loja do Botequim, onde você pode encontrar produtos como esta camiseta aqui que eu estou usando, e também o nosso grupo do WhatsApp. Os links estão na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho, conheça também o nosso programa de apoiadores, apoiadores dos quais eu agradeço muito de coração. Muito obrigado por acreditarem em nosso projeto. É isso aí, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até lá e tchau.